O pior é escutar isso aqui em cima, ó, um vizinho tricocou, opa aí, o pior é escutar isso o dia todinho, opa aí, ó, é isso que vocês querem, é isso que vocês querem? Eu só quero saber se a Comissão Técnica do Esporte sabia ou não sabia que Bruninho e Marquinhos não tinham condições de jogo, porque botar dois jogadores, dois jogadores que não tem controle de jogar, eu quero saber se ninguém sabia disso, ou foi uma surpresa, só isso, o que é que tu acha, hein, diz aí? É, pessoal, eu acho que ninguém aqui vai entrar numa barca furada, né, pelo menos acredito, produção, não acredito não? Não sei, não sei, ninguém sabe, o cara entrar prejudicando o time, ele não vai entrar, torcedor tá arretado, viu, torcedor tá arretado e torcedor eu tô arretado, eu tô arretado, olha pra aqui, ó, como é que eu tô, como é que eu tô agora, Ó, como é que eu tô É isso mesmo, meu velho, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso que vocês querem? É isso que a torcida dá quase 100 mil reais pra lutar, pra tirar esse time do buraco, é isso? Acordem, acordem! Ah, vai, vai, pipico, vai, pipico na casa do... Porra, porra, que porra de pipico! Vai passar a noite toda e ouvindo isso? Vai, passar a noite toda e ouvindo isso. Obrigado, viu, brocador? Obrigado, viu? Obrigado, muito obrigado! Acaba com uns 500 pés, pelo amor de Deus! Oxi, o time não jogou bem, não jogou bem não, não jogou bem não. A direção tem que arrumar um jeito de se deixar a muleta debaixo do braço, de dizer que tá liso, de dizer que não sei o quê, que a gente tá fazendo o papel da gente. Foram quase 100 mil reais de venda de ingresso, a gente tá lutando pra isso, pra vocês, e não tá conseguindo nada, entendeu? Uma próxima competição tá vindo aí, quer dizer, mais duas competições, né? Por quê? Pra duas competições. Um é a Copa do Nordeste, quarta-feira. Jogo dificílimo, contra o Confiança. Exemplo disso, uma bomba aqui. Micael não joga contra o Sport, por ter contrato com a gente. E vai jogar agora também um outro campeonato, que é o campeonato do rebaixamento do Campeonato Pernambucano. Por mim, botaria logo o Sub-23. Alain, Pedro Maranhão, botaria o próprio Richelli, Pardal, até aparecer um clube. Eu botaria esse pessoal mesmo. Pra deixar esse time logo aí desse jeito, entendeu? Viajar, ficar focado, porque o primeiro semestre... Abre aspas, né, produção? Abre aspas, né? Que ele acabou o primeiro semestre e tal. Mas o primeiro turno, o primeiro semestre, horrível. Horrível. Horrível por quê? A gente passa quatro meses esperando um jogo. Vocês passam quatro meses esperando um jogo e fica nessa situação. Beleza? Não vamos desistir. O ano tá começando. Ó pra aí, ó. Liga Carlinho Bala pra mim, ó. Liga pra cá e vai ligar ali o Bala. Depois eu falo com o Carlinho Bala. Aqui, ó. Tô ligando o meu. Carlinho Bala, ligando o meu. Oi, Bala. Tô gravando o meu vídeo aqui, meu irmão. Tá ao vivo. Liga lá. 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 Meu irmão, na moral, agora eu queria saber como é que Brocador perde um gol daquele, meu velho. Minha filha, com oito anos de idade, ela fazia, meu velho. Na moral, eu fazia. Com esse corpinho aqui, eu, ó. Com esse corpinho, eu fazia. Eu fazia. Se eu tivesse mais fina ainda, como o Sidney, meu personal diz, oxe, eu guardava. Quem não faz, leva, né? É. Quem não faz... Essa é a palavra, produção. Quem não faz, leva. Leva um gol daquele ali, meu irmão, daquele cara ali. Meu irmão, a semana vai ser pesada, viu? Já começou. Ganha em quarta-feira. Ganha em quarta-feira. Ganha em quarta-feira. Sintoc. É Sintoc? O nome é? Como é que é o nome? É, não. Se igual. Como é que é? Gosto de calabouço, não. Quando entra de casa, lockdown. Como é que é? Concentração. Fica em casa. É, concentração. Se concentra aí, hein? Não é mesmo. É, vem na moral, não é? É assim mesmo, pessoal. Vamos embora. É lutar pra quarta-feira. A crise vai começar agora. A crise vai começar agora. Entendeu? Tá nervoso? Eu tô nervoso. Tô balançando demais, né? Tá demais. Tô demais mesmo. Eu tô nervoso. Tô nervoso. Vai começar a dançar? Não, vou não. Que dançar, produção? Não tem gosto de dançar aqui, não. O caba tá reta a dançar. Tu tá dançando, né? Ah, tá bom, tá bom. É, pessoal. Valeu pelo vídeo. Muito obrigado. Se gostou do nosso vídeo, você compartilha, dá o like, se inscreve. Se não gostou, faz do mesmo jeito. Tu sabe, né? Tu sabe que o canal aqui é chibata, meu irmão. Pelo esporte e tudo.